BIMA Me encontrou na via de BIMA A cinzento com a cara trancada A lake é doutor drink Pergunto sinistros E quando chegamos da banda expediente Nós davamo a pé Eu lembro do primeiro carro Uma lake Tava apertado o meme Mas se comprei Eu já fiz muita coisa errada na vida Mas se acredita que eu nunca te direi Lá no fundo eles sabem Preciso de Deus e de Mardin Isolei pra criança Acabou a palhaçada Lidinho no mapa Vê quem é quem Pede pizza, siga, vai e vem Eu só quero acumular meus bens E não me importa se fecharam a porta Não entro com a boca e com a minha gang Me encontrou na via de BIMA De BIMA 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 De BIMA Isso vai vir pouca cento O meu flow de novo Se falo de BIMA Ninguém por covoço Venho de baixo Destino ao topo lugar E nem me chamam homem de negócio Se o meu rapper conhecendo O meu sonho é teimoso Minha gangue sabe que o meu é nosso Enquanto a ti os teus só te dão ossos Tudo o que tenho exigiu muito reforço Mandar de linha não chamam reforço Mensagens no Tira não servem pra doce Mantenha-me a time no org Nada disso vem com sorte Por isso é que a plenitude da nem vista E recebo chamadas pra dar entrevistas Ele tem dúvida O meu não lhe explica Eu tenho uma bici Que matou o nazista Aqui ninguém brinca Esse assunto é guita Controlei essa bomba Quando das entrevista Além de otário Tu enxupas Me encontrou na via de BIMA Me encontrou na via de BIMA Me encontrou na via de BIMA PIMA Sempre que quando nós achamos Da pala de BIMA E tem onde nós da como é Be Fresh PIMA 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 Obrigado.